Fala meus aloprados, tudo bom? Vocês aqui em Revolução da Caliba e hoje vamos falar a respeito dessa loja que acabou de chegar aqui, cara. A galera vai ficar com dúvidas a respeito dos personagens, então bora lá pra ver quem vamos comprar. O Sophie aqui, cara, mal encarado, ele tem um Teddy que dispara laser dos olhos, é isso mesmo. E eu acho que ele vale muito, muito a pena ser comprado pra quem gosta de jogar de forasteiro. Eu, por exemplo, já vou mandar ele pra dentro, porque eu acho que ele vai ser um forasteiro muito útil. A Felina, 4 folhas, ela já tem uma passiva diferente, a cada 20 eliminações ganha uma recarga de granada de fragmentação. Eu não acho a passiva dela muito boa, porém eu vou juntar gold para comprá-la. Não acho que ela seja um personagem lá, assim, 100% útil. Talvez em alguma combinação aí de granadas ela valha a pena, mas eu particularmente não acho que seja um bom personagem. Então se você tem uma build de granada, pode comprar. Se você não tem e não pretende, fica a seu critério, beleza? Vamos lá, o Devastador Cobre, eu não sou um fã de dozes, só tem uma doze no jogo que eu gosto. Eu particularmente dessa aqui eu não gosto muito, beleza? Eu não compraria. Fogueira, cara, eu acho ela útil em vários casos, hoje em dia no Salvo Mundo. Se você tem gold aí, compra ela em algum momento. Eu tenho certeza que nos levels altos ou em missões que você for jogar solo, ela vai ser bem, bem útil. Talvez, catalisador lendário, é sempre bom comprar e espaço de arsenal para você que fica sem arsenal como eu. Se o seu arsenal nunca enche, não vale a pena, né? O navalha combatente, ele reduz o custo das shurikens. Eu não acho um ninja muito, muito bom não, para ser bem sincero. É como eu disse, se você tem alguma build, por exemplo, de shurikens, talvez valha a pena, né? O defensor, eu não compraria um fuzileiro, eu não acho muito bom, a não ser que você não tenha nenhum outro defensor. Ou se ele fosse lendário, seria uma boa, mas ele roxo. Bom, eu passo, eu não acho uma boa. E o marreta foguete, cara, eu também não acho uma arma lá, grandes coisas, eu não compraria ela. Dois viventes lendários são sempre bons. Esses recursos, eu vou falar de forma geral, a galera deu um raid, cara? Eu só falei que não vale a pena, vou dar um exemplo. Você tem aqui 4 gotas de chuva vezes 10, 40. Você gasta 200 de gold para comprar 40 gotas de chuva. Uma missão de 4x de gota, você pega 200, que é 5 vezes esse valor. Então, financeiramente falando, esses recursos são inviáveis. Mas como a galera me deu um rage muito grande, eu vou falar assim, cara. Fica aberto a você. Você prefere fazer uma missão e ganhar 5 vezes o valor desses 200, ou seja, teoricamente, 1000 de gold. Você prefere vir cá e gastar 200 de gold e comprá-lo. Fica ao seu critério. Eu não vou dar um palpite muito forte. Eu, particularmente, só se sobrasse muito gold como antigamente, e o gold tivesse limite, que eu compraria esses recursos. 10 relâmpagos engarrafados por 100 gold, 30 relâmpagos, 300 gold, 30 relâmpagos. Então, assim, eu realmente acho um pouco caro para esses recursos, mas fica aí ao seu critério. Se você tem muito gold, é um shake das arábias e acha que o meu palpite está errado em não comprar, fique à vontade para comprar. O beneficiador raro é uma coisa um pouco complicada de ser farmada, né? Tem missões que dão muito, 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 mas elas ultimamente não estão vindo. Eu não estou comprando ele mais, não acho que vale tanto a pena, mas aí fica ao seu critério, né? Talvez você precisa dele e pode comprar. O que eu vou falar aqui, cara, que fica ao critério é porque realmente eu tive muitos haters a respeito de várias coisas. O catalisador lendário é uma coisa que eu não compro, beleza? Eu guardo alguns, caso algum dia eu precise, mas eu geralmente não compro eles, não acho que vale a pena, mas o seu gold é seu. Então, se você quiser, você fique à vontade. Esse algoz, ele aumenta em 4 segundos o TED, se você estiver disposto a evoluir ele, pode comprar. Eu não acho que o custo-benefício seja bom também, eu passaria ele. A não ser que você seja level baixo. Aí sim, ele pode ser usado ali no início e ele vai te ajudar um pouco, sim, não vou mentir. Mas se você já passou aí do nível 50, eu acho que ele não vale mais a pena, beleza? Beneficiador em comum, não acho também que seja algo tão bom, porque ele é simples de farmar em missões bem leves, baixos. Então eu acho uma boa. E esse beneficiador, que eu acho uma das coisas mais complicadas do Fortnite de ser farmadas, né? Eu acho que assim, por exemplo, eu gastei 1000 golds em 2000, eu consigo mudar 3 coisas da arma, eu acho que vale a pena. Mas se você tem aí muito deles, também não deveria valer muito a pena, porque se você tem excesso, eu acho que você não deve ficar acumulando. Mas é como que eu disse, é tudo um pouco relativo em relação ao seu gold. Se você tem gold exorbitante e não tem com o que gastar, pode comprar. Se você não tem, talvez não vale tanto a pena. Então, eu como Calibar, se eu tivesse uma conta level baixo, eu focaria em quem? No Solf, mal encarado, beleza? Focaria nos dois sobreviventes, também acharia interessante. Catalisador lendário e espaço de arsenal. E por último aqui, a fogueira. O resto seria só bônus. Um forte abraço para todos vocês, espero que tenham gostado. E eu estou muito bom sim, Mestre Sleek. E até a próxima!